Três caixas do Japão É isso aí meus amigos, chegaram três caixas cheias de games do Japão, vou estar abrindo nesse vídeo aqui Então se preparem, se inscrevam no canal, deixem o like e vamos conferir o que chegou Vamos lá gente, abrir a primeira caixa Deixa eu ver aqui com vocês o que chegou Todas as caixas vêm assim, até o tampo de coisas Isso aqui galera, são fornecedores do Japão que me mandam para eu fazer a venda comissionada, consignada Então vamos ver aí o que chegou, vou ser o mais breve possível, já vou deixar tudo ali Já deixei separado aqui o meu tapetinho onde a gente vai colocar tudo ali e vai ver de uma vez o que chegou Galera, e aqui é o conteúdo da primeira caixa, vamos lá, ver o que chegou aqui mais de perto Controlezinho original azul de Playstation 2, também serve em Play 1, serve em ambos Mais um controlezinho original aqui, esse vermelho bem bonito Uma capinha, cabos, cartuchos aqui de Super Nintendo, ótimos jogos né, bons jogos aí, disponíveis Cartuchos também aqui do Nintendo 64 Olha aí, só os clássicos Bomberman, Yoshi's Story, e aqui tem alguns de 3DS e DS E aqui um monte de New Super Mario Bros do Nintendo DS Tem aqui um DS, um New DS 2, New 2DS LL, LL é o XL né, lá no Japão Esse aqui é o maiorzinho, aquele que tem a tela maior Tem aqui uma capinha para ele também, coisa legal Controlezinho, aqui um joguinho do Tetris Aqui um Switch AV né, para duas posições ó, da Victor Que legal, existe Saturno, licenciado com essa marca Aqui algumas miniaturas que fazem sucesso aí nas lives né Aí galera, chegou, algumas miniaturas aqui hein Galera que está crescendo a coleção aí nas lives dessas miniaturas chegarem E olha só esse Playstation 3 Que coisa linda, já apareceu antes aqui no canal né Porém, apareceu mais uma vez ó Parece uma geladeira né gente, que coisa legal Muito bonito esse Playstation 3 galera Olha, é lindo demais essas edições aqui ó Ele é um azul, é um azul fosco Muito, muito, muito bonito mesmo E está aqui ó, esse autorama do Mario Kart Nossa, isso aqui que eu estou empolgado de ver gente Eu vou fazer um vídeo Somente disso aqui testando Talvez eu faça um vídeo curto Tá, então fiquem espertos aí no canal Olha como que é Olha, show de bola Parte traseira dele aqui Olha como que é Isso aí né, se ninguém comprar até lá Se der tempo de eu fazer o vídeo ainda Olha que show Bem maneiro Primeira vez que eu vejo isso Essas coisas a gente só vê mesmo lá no Japão né Que interessante Estou bem curioso para ver isso aqui em funcionamento Aqui alguns jogos de Playstation 1 Originais Japoneses Crash Uns Crashzinhos aqui A trilogia né Se eu não estou enganado Tekken 3 Esse aqui Star Gladiator Show de bola também Alguns controlezinhos originais de Playstation 3 Olha como que eles vêm lá do Japão Mais conservados né Um controlezinho original de 64 Analógico aí 100% Controlezinho rosa da Peach Isso aqui também é difícil de ver hein É uma bateria para Xbox 360 né O controle Mas é uma bateria original Indo de uma edição rosa Olha Show de bola Aqui alguns jogos De Super Famicom na caixa Beleza Street Fighter Donkey Kong 1 Donkey Kong 3 Aqui É de Nintendo 64 E aqui Temos Uma edição Do Mario Maker Para Nintendo U Essa daqui é uma edição especial Do Mario Maker Tá aqui também Mais alguns jogos De Nintendo Wii Mario Kart Bleach Dragon Ball Olha que capa bonita hein E aqui Vários New Super Mario Bros Do Nintendo Wii Uma edição aqui especial Também do Playstation 3 Essa daqui é do One Piece Esse PS3 É show de bola Já apareceu aqui no canal Ela é uma edição dourada E aqui também É a edição Do The Last of Heroes Parte 2 Que vem A Action Figure Da Ellie Muito show de bola Mais uma aí Disponível Lembrando que tudo isso aqui Gente Vai estar disponível Para venda Os meus contatos Estão aí nos comentários E na descrição do vídeo E agora Vamos colocar Essas duas caixas Ali também Vou juntar tudo aqui E já pegar o conteúdo Das duas E colocar lá E vamos ao conteúdo Da segunda caixa Vamos lá Alguns controlezinhos Aqui originais De GameCube Tá Preto Laranja Mais controlezinhos Originais Com analógicos Bons De Nintendo 64 Aqui tem alguns joguinhos Aqui tem alguns joguinhos De Super Famicom Que vieram neles Luzi Esses daqui Eles tem até Uma casezinha Original Olha só que legal Do Kong 1, 2 e 3 Aqui alguns joguinhos Do Neo Geo CD Jogos de Playstation 1 Jogos de Playstation 1 Sou Ed Muito bom Samurai Jogos de Playstation 3 Aqui também Uns Biohazard E o Dave My Cry Aqui alguns controles originais Esse aqui é uma edição Original de controle de Playstation 1 Esse aqui é originalmente Do Play 1 Mas funciona De Playstation 2 Também Beleza Esse aqui é de Play 2 Ó Aqui umas edições especiais Controlezinho original Sem analógico Ah Aqui tem mais alguns joguinhos De Playstation 2 Dave My Cry Jogo de Play 1 Olha só que legal Gente Esses carrinhos aqui Originais De 2011 Da Nintendo Esse aqui Ele é com fio Tá E esse daqui Ele é sem fio Lembrando São todos Originais Nintendo Olha o controle remoto dele Que top Beleza Aqui mais alguns cartuchos Aí Esses são os de Super Famicom Esse Goku aqui É legal hein Esse Goku aqui Eu já até Montei ele Show de bola Goku com a Roupa da Corporação Capsula Tem aqui mais um Neo Geo Mini Esse Mini Da SMK Muito top Mais uma Action Figure Aqui Uma Action Figure Do Sonic Olha que show Em original Um Super Famicom Aqui na caixa Olha como é que ele tá Esse Super Famicom Aqui na maleta Tá A edição da maleta É do Super Mario World Bem bonita Essa edição Aqui também Tá aqui E vamos abrir E vamos abrir Essa maleta Pra ver como que ele tá Ó Super Famicom Aí na maleta E está Da seguinte maneira Hum Tem até manualzinho aqui Vamos ver se O cereal Está batendo Tá Maneira de conferir O cereal desse aqui Ó É no manual E tá com o cereal Batendo hein gente Então Super Famicom Na maleta E ainda com o cereal Batendo E mais Acompanha Mario World Dois controles Ó Fonte original Essa fonte aqui Difícil de achar hein E cabo AV original Nintendo Esqueci de mostrar também Vieram esses joguinhos Aqui tá Ó Do Super Famicom Aí todos Completinho com caixa Super Mario RPG Que top hein E aqui tá o conteúdo Da caixa 3 Vamos lá Chegou aqui mais um Neo Geo Mini Tá Umas edições especiais Aqui do One Piece Essa aqui ainda tá lacrado Aqui Olha só Esse Bobberman É a primeira vez Que eu pego Que top hein Multitap pra Bobberman Cartuchos de Super Nintendo Aqui vários Tá Que chegaram Olha só que bonito Esse controle do Playstation 1 Tá novinho Muito bonito Aí chegou mais controles Aqui ó Esse aqui é o padrão Né Do PS1 Aqui Um Code Veronica Barraza de Code Veronica De Dreamcast Esse aqui é o Resident Evil Code Veronica E aqui alguns jogos De Playstation 2 Originais Dead or Live Tekken Virtua Fighter Aqui de Xbox clássico Olha Project Gotham Beleza Mais cartuchos Aqui de Super Famicom Chegaram Ó Que top hein Mais cartuchos Aqui de Nintendo 64 Chegaram também Aqui mais um Chegou também Isso aqui Cara Isso aqui é um estojinho Ó Do Pokémon X E Y Que top hein Bem bonito Vamos lá O que que nós temos aqui Olha The King of Fighters 97 Original de Playstation 1 Cara Que show de bola hein Jogaço E olha só que CD bonito hein Tá aqui uma Soundtrack Aqui jogos de Playstation 1 Originais Ó Parasite Live Os Tekken né Tem bastante coisa aqui ó Imagino Crises E Biohazard 3 E Biohazard 3 Mais uma edição aqui do One Piece Temos duas tá Essa E aquela ali ó Aqui alguns Squeezes do Dragon Ball Umas canequinha do Dragon Ball Show de bola Aquela ali Esse aqui já é do Do Dragon Ball clássico né Aqui um drone do Kirby Olha isso aqui cara Um drone do Kirby Rapaz Dá até dó de usar hein Que show de bola Uma edição aqui De colecionador Do Dead or Alive 5 De Xbox 360 Galera Olha só como é que fica Cheio Essas coisas aqui vem tudo embaladinho Aí eu tiro Coloco ali Olha só como é que fica Bagunçado depois dos vídeos Ó Então vamos lá Essa edição de Colecionador do Dead or Alive Contém Essas coisas Um artbook Aqui peraí Tá aqui ali fora do Da caixa Dá pra gente ver bem Olha que show de bola E aqui é o último item Que vem dentro da caixa Isso aqui é um São uns pingentes né Olha que show de bola Bem top Umas insígnias né De metal Muito legal hein E o último item da caixa Esse aqui ó Mais uma edição Do Super Mario World Uma edição diferente né Aquela ali é uma E essa aqui é outra Ó Do Super Famicom na maleta Esse aqui do Super Mario World Vamos ver como é que tá Esse Super Famicom aqui Ah esse aqui Ele já tá mais amareladinho né Ó Tá aí Super Famicom Ele tá pesado Então Olha só as características Um Super Famicom 001 Os quatro pezinhos De borracha Aqui Metálico né Esses adesivinhos E ele é pesado E ele é pesado Porque ele tem uma placa De som Offboard Também tem a trava De cartucho aqui ó Beleza O pessoal procura mais Essa edição aqui Do Super Famicom 001 Porque ele Tem o som melhorado né Ele tem uma placa Dedicada pra som O som dele é melhor Porém a desvantagem dele Que é assim ó Ele é amarelado né Geralmente você vai Encontrar ele amarelado Ou quebradiço Ó vamos lá Tem dois controlezinhos Originais Fonte original E tem os dois jogos aqui ó Super Mario E Dragon Ball Z Então galera Esse daqui foi o conteúdo Do vídeo tá Três caixas do Japão Tem o trabalho aqui agora Muito trabalho hein Então ó Se você se interessou Por qualquer coisa Aqui do vídeo Saiba que tá tudo Disponível pra venda E os meus contatos Estão aí Na descrição do vídeo Ou nos comentários tá Muito show de bola Tudo que veio Então galera Quer abonitar a sua coleção Tá aí a oportunidade Não perde tempo Me chama E vamos fazer O melhor negócio possível Valeu galera Até o próximo vídeo E até as lives Que tão acontecendo Terça e quinta Oito e meia da noite Nesse canal Aguardo vocês lá Valeu gente Tchau 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 Tchau